Os passageiros que pegaram ônibus na rodoviária de Teresina observaram um movimento diferente, policiais por todos os lados. O local foi escolhido porque é um ponto comum de entrada e saída de drogas para outras regiões. Um cão farejador deu apoio à operação. Em caso de suspeitas, as malas eram vistoriadas. Essa operação deporreu de várias denúncias que nós recebemos quanto à entrada de drogas em nossa cidade. A rodoviária é uma porta de entrada e de saída da nossa cidade. Nós iremos fazer agora, de forma inopinada e sempre, operações, inclusive com a utilização de cães, para detectar se está havendo entrada e saída de drogas para o nosso rodoviário. A operação Viagem Segura está sendo realizada pelo comando de policiamento da capital envolvendo todas as unidades operacionais. Quinze homens da Polícia Militar estão trabalhando nessa fiscalização. Estão sendo vistoriados todos os pontos de parque e desembarque da capital. Os dias e os horários são alternados. O comandante faz um alerta aos passageiros. Quem for pego com drogas receberá punição severa e o passageiro que observar qualquer movimento suspeito deve fazer a denúncia. Primeiro a gente vai identificar de quem realmente é aquela droga. Sendo identificado a pessoa, nós faremos a condução para a central de flagrante para que sejam adotadas as medidas administrativas cabelos. Ou seja, a prisão em flagrante do que está aportando aquela droga para o comércio. A ação é determinada pelo secretário de Segurança Pública e pelo comando-geral da Polícia Militar para que a gente intensifique as ações no combate à droga aqui na capital.